o dia 10 de julho de 2023 7h54 da manhã na realidade não são 7h54 da manhã tá errado e aí 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 pois bem gente que a gente tá fazendo da vida agora nesse exato minuto a gente tá indo para São Paulo eu tô indo para Campinas para fazer uma consulta com o médico lá e aí e aí e lá vamos nós do sul do estado do Rio de Janeiro para Campinas São Paulo aí vovó que que aí vai tá aprontando lá a gente tá no hotel aqui em São Paulo não sei o nome da cidade não mas a gente tá perto do Paraná a gente encontrou esse hotelzinho até bonzinho para caramba café da manhã e aí o gatinho tá aqui fez amizade aí com a Ana Maria no futuro se 90香港 vem aqui eu espero que fudge esta aqui e ela já botou o nome do gatinho de fudge E o seu nome é Fodchart Fodchart A Bialha mora É mesmo Tem que estacionar pelo Troy Pra gente poder subir Ok, vamos lá Pronto, botamos tudo no carro A gente ficou nesse hotel aqui Qual o nome dessa cidade aqui meu? Miracicaba? Miracituba Miracituba E tá tudo bem, Miracatu É o nome da cidade Vambora gente, continuar a viagem Já já a gente entra no Paraná Tarei aqui pra escolher um chinelo pro Aidan Que ele perdeu ontem Na rua Esse aqui tá numa boa cor hein Tá bem sólido, bem menino Vou levar esse e vou levar esse aqui também Gente, olha que gracinha Gostarinho Cheirinho de ração Aqui dentro Olha quem tá querendo ajudar ali Tá molhando, tá impedindo ali É a Bialy Chegamos no nosso Nossos aposentos Nosso Airbnb Olha que bonitinho gente Tô gostando Tá excited? As crianças gostaram Tem um banheiro aqui Tem esse quarto aqui Com duas caminhas aqui Com um espelhão lá Tem esse quarto aqui Com duas caminhas aqui Também top Demais Ai nada melhor gente Nada melhor do que um Airbnb Pra não ficar em Hotel Mais espaço Com as crianças Gostou mãe? Gostei, amei Amei aqui Que bom Aqui a cozinha ó Boazinha Tudo muito limpinha Aqui um tanquezinho Ó Top Amei 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 A gente já tirou as coisas daqui de cima da mesa? Pra evitar confusão e bagulho Ok, vamo lá Ali o banheiro Ele tá aqui fazendo um corte de cabelo No salão nunca teve a cabeça lavada Com lavadora antes na vida Tá sendo um momento pra ele Só no chuveiro Só no chuveiro Só no chuveiro A nova experiência Exatamente Eu gosto disso Até a sua naito E lá vamos nós Seguindo o viagem mais uma vez Estamos aqui parados nesse trânsito Agora começou a andar bem pouquinho Mas a gente ficou parado 100% Por uma hora e meia Então agora a gente vai parar aqui nesse posto de gasolina Ajeitar todo mundo E prosseguir viagem Olha lá Lá vamos todos Tinha muito caminhão parado aqui na pista Quer dizer A pista tá parada a uma hora e meia A BR-116 a gente tá aqui E aí vou compartilhando com vocês conforme a gente for indo nessa viagem E de lá De Campinas A gente tá indo pra Campinas Não sei se eu já acabei de falar Mas depois de Campinas a gente tá indo pra Curitiba E depois de Curitiba a gente vai pra Florianópolis Olha o Eden Comendo um pão seco Né filho E você é coisa linda Sim 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 baby Eu estou parado Sim Você está pronto Ari? Sim Eu estou pronto Ok baby vamos Vamos lá Olha o gatinho Olha o gatinho Tem uma marquinha de coração Olha que bonitinho Uma marquinha de coração Bem no meio da testa Quem é o Uauau? É o Uauau? É o Uauau? Ou é o Miau? É o Miau? É o Miau? É o Miau baby Ele caiu, bateu o rostinho No negócio da mala Tadinha Fala com o rostinho Você gostou do Miau? Sim Uauau É o Uauau não? Miau baby Não Meteu o pé Gente Aqui acabei de ser reconhecido no pedágio Qual que é o seu nome? Daphne 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 Fala aí Daphne Você me reconheceu Olha só Daphne Gente me comprando aqui no pedágio Que top Gente A gente errou o caminho Meninas Não tem noção A gente adicionou 4 horas da nossa viagem Meu senhor A gente tá saindo do Rio Indo pra Curitiba E depois pra Florianópolis Então agora tá certo Vamos conseguir Obrigada Viu? Tudo de bom Tchau E a cara de quem acabou de acordar Bora lá que a gente tá indo pro nosso AirBnB A pessoa é meio desesperada aqui em Floripa Entrando Agressividade A gente vê por aqui E vamo que vamo Gente A gente tá 3 dias na estrada Agora a gente vai ficar aqui por uns 2 ou 3 dias A gente não tá decidindo E a gente conseguiu esse AirBnB Coisa que a gente não conseguiu lá em Curitiba E pra evitar Porque eu também não consegui fazer o que eu tinha que fazer no AirBnB Pra eu fazer o aplicativo Eu não tava conseguindo baixar o... Não tava conseguindo receber a mensagem Telefone Telefone de fora E agora eu não tô conseguindo receber mensagem Pra eu conseguir fazer o meu aplicativo funcionar Por esse motivo não consegui fazer o AirBnB lá Mas estamos aqui E aqui com a ajuda da minha amiga e tal a gente conseguiu E agora a gente tá indo pro nosso destino Nos próximos 2 ou 3 dias Olha quem é ela, gente Estou maquiada desse jeito com essa maquiagem Bem peruérrima Porque eu vou lá fazer minha sessão de fotos agora E aí tô aqui com todos os looks Só falta dar um tapa no cabelo E ir embora E é esse o motivo da minha viagem Vim aqui pra poder tirar foto Ai que chato Mas é isso aí Quando... Ai mentira Gente, eu tava falando dessa pessoa ali agora mesmo Ai não, que apareceu no outdoor ali o nome Ai que nada vi Olha que lugar lindo Pera aí que eu vou mostrar pra vocês Como é que é bonito aqui Tem um ventinho frio, tá? Olhos, olha Gostei daqui Esse ventinho frio que não rola, né? Mas faz parte E lá vamos nós Pesando a estrada de volta Para o Rio de Janeiro Tchau, Gloriba Toca aqui no meu vídeo Olha pra ela E depois de quantos dias de viagem? Ah não Nem sei Agora não Depois de... Quantos dias de viagem, gente? Ah não sei, gente Sei lá Deve ter um... Deve ter dado um... Oito dias Nove dias Nove dias Nove dias de viagem Aqui estamos nós Chegando em Resende City Resende, sul do estado do Rio de Janeiro De onde nós somos Muito obrigada por vocês terem acompanhado Beijo enorme Se você ainda não me segue no Instagram Não deixe de me seguir Que é o patricia.odea Beijo, beijo, beijo E fica ligado para os próximos vídeos Bye, bye 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 E aí